No dia 24 de março teve início a chamada pública para o apoio a ações de enfrentamento ao coronavírus nas favelas do estado do Rio. A parceria entre a Fiocruz, a Alerj, universidades e movimentos sociais vai destinar 20 milhões de reais do Fundo Especial da Assembleia Legislativa para projetos de combate à Covid-19 elaborados por coletivos e ONGs localizadas em favelas ou atuantes nessas comunidades. Para falar sobre esse projeto, o Alerj Debate de hoje recebe Valcler Rangel, assessor para assuntos institucionais da Fiocruz e Richardes Martins, coordenador do plano da Fiocruz de combate à Covid-19 nas favelas. Muito obrigada pela participação dos dois. Eu vou começar o nosso debate falando com Valcler um pouquinho sobre a campanha Se Liga no Corona, que aconteceu, começou no ano passado e abrangeu algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, como a Favela da Maré, Manguinhos, Morro dos Macacos, Complexo do Alemão. E essa campanha foi muito importante no início da pandemia, que as pessoas tinham pouco acesso às informações e era justamente uma campanha informativa, educativa. Eu queria saber com você, Valcler, o que mais abrangeu o Se Liga no Corona? Como é que funcionou ele? Obrigado, Natália. Bom dia. Richardes também e todos que estamos ouvindo e assistindo. O Se Liga no Corona, ele iniciou a partir de uma articulação entre a Fiocruz e algumas organizações de favelas aqui do Rio, quando nós diagnosticamos logo no início dessa pandemia que as populações vulnerabilizadas, principalmente em territórios que nós chamamos de vulnerabilizados, seriam mais atingidas. Ou seja, a informação chegaria com mais dificuldade nessas localidades, as pessoas teriam mais dificuldade de compreender as mensagens que estavam sendo passadas naquele momento, não por dificuldade de compreensão, mas porque a mensagem é uma mensagem não adequada para as condições de vida daquelas pessoas. Ah, separem quartos, separem banheiros, as mensagens, se vocês lembrarem bem, elas eram de ficar isolado, separem uma parte da sua casa. Quando a gente foi olhar para aquilo, as condições de vida em geral em favelas, às vezes não todas as casas, mas elas não se combinavam com esse tipo de mensagem. Então, por que não trabalhar esse modo de comunicar a importância da pandemia, a gravidade da pandemia também para determinadas populações específicas? Jovens, idosos, pessoas que escutam determinado tipo de música, que assistem determinado tipo de novela, que acessam o Instagram, o Facebook de um determinado modo. Então, era muito importante. E a gente viu o seguinte, o que era muito interessante? Que as próprias pessoas, essas organizações, produzissem esse material. E esse material fosse validado, do ponto de vista técnico, pela Fiocruz. Então, o Se Liga no Corona foi construído com essas bases. Quer dizer, foram rádio e novelas, mensagens para todas essas redes sociais. Tudo foi construído nessa base. Completamos um ano agora. Teve até uma distribuição de álcool em gel e máscaras na Maré, Manguinhos também, para marcar esse... Infelizmente, não é comemoração, né? É marcar esse um ano de trabalho, né? E sabendo que a gente continua aberto para esse tipo de parceria. E, Charles, você também teve uma atuação importante, já tem essa participação nas comunidades, essa atuação. E também aconteceu, a partir de maio do ano passado, o plano de ação Covid nas favelas, né? Que serviu de base até para essa chamada pública que está acontecendo agora, que partiu da LERJ, partiu até de uma iniciativa da deputada Renata Souza, né? E que vai destinar esses valores para os projetos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu queria que você comentasse também com a gente sobre como aconteceu o plano Covid nas favelas, né? Uma catástrofe a ser evitada, que, no fundo, a gente ainda está tentando remar um pouco contra essa maré, essa turbulência toda. E eu queria saber em que consistia esse plano. Muito obrigado, Natália. Bom dia, Valcler. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir. É muito importante esse canal como uma forma de difundir as informações a respeito da chamada pública. Esse processo é um processo que inicia, como você bem trouxe, em final de abril do ano passado, início de maio, quando um conjunto de organizações, basicamente universidades, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC do Rio de Janeiro, a Fiocruz, organizações de movimento social da sociedade civil, né? De ativistas situados em favela, e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Associação da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, se reuniram juntamente com associações de profissionais de saúde para pensar a mitigação dos efeitos da pandemia nas favelas do Estado. A partir dessa articulação, nós constituímos uma rede sociotécnica, uma rede composta pela sociedade civil e por organizações, entidades científicas, para construir um plano de ação. Esse plano de ação, que foi o plano de ação de enfrentamento à Covid-19 nas favelas do Estado do Rio de Janeiro, ele sofreu uma série de adendos dadas condições sanitárias que vieram a ser modificadas ao longo do processo do primeiro semestre do ano passado. corroborou na aprovação da Lei 8972, na ALERJ, que destina uma dotação orçamentária muito significativa para a Fiocruz implementar ações com base na vigilância em saúde de base territorial. Esse processo foi um processo super significativo, que articulou instituições com o objetivo de auxiliar na resposta de enfrentamento à pandemia, a partir de todos os dados e considerações que o Alcler trouxe antecipadamente, a partir de um histórico de vulnerabilização que pessoas que vivem em favela vivenciam, e essa articulação possibilitou a construção dessa chamada pública que a gente está no meio do processo agora. Então, um pouco do processo é esse, foi um processo que articulou instituições, sujeitos, grupos sociais, universidade, movimento social e o parlamento fluminense na busca de uma resposta qualificada e integrada para auxiliar na mitigação dos efeitos da pandemia nas favelas do estado do Rio de Janeiro. Alcler, em relação à chamada pública, nesse primeiro momento vão ser escolhidos 41 projetos, que vão ter um aporte inicial de R$ 4,5 milhões, e que podem chegar depois até 140 projetos. A Alerj está se propondo a destinar até R$ 20 milhões para serem investidos nessa questão do combate ao coronavírus nas comunidades. E eu queria saber de você como vai ser a aplicação dessa verba e qual a sua expectativa em relação à mudança efetiva do cenário da pandemia nas comunidades. Veja, primeiro a expectativa da gente é altíssima, porque nós tivemos uma experiência no ano passado onde nós destinamos recursos de doação, parte dos recursos de doação que a Fiocruz recebeu, nós destinamos a comunidades vulnerabilizadas num processo muito similar a esse, num edital também, uma chamada pública, só que foi no país inteiro. Nós financiamos 145 projetos, com um quantitativo menor de recursos, e foram muitos projetos muito interessantes. Desde mais de 20 projetos em comunidades indígenas, muitos projetos em favelas, aqui no Rio, quase 30 projetos também em favelas, todos os estados desenvolveram trabalhos. Então, desde trabalhos voltados para doação de alimentos, passando pela questão da saúde mental, muita gente trabalhando com essa questão da saúde mental para suporte de pessoas que estavam sofrendo muito com a pandemia naquele momento, muita coisa voltada para orientação e comunicação. Então, nós achamos que o impacto de recursos aplicados diretamente nas mãos das organizações populares, ele tem um efeito multiplicador muito interessante. Por quê? As pessoas sabem quais são os problemas. Não há intermediação, ela não precisa me explicar o que é o problema e o problema ser trabalhado. Nós, ao nível das secretarias estaduais, das secretarias municipais, na Fiocruz, nas universidades, nós temos a nossa contribuição também, mas há uma parcela muito importante para ser feita. Então, eu diria, como eu falei antes, no Se Liga no Corona, nós vamos ter um desafio imenso agora, já estamos com esse desafio, que é a vacinação, por exemplo. Então, certamente haverá projetos que vão tentar estimular mais as pessoas a se vacinarem. Nós já estamos observando resistência das pessoas a serem vacinadas, ou mesmo dificuldades de compreensão. Muitas vezes sai uma notícia em algum lugar sobre um efeito adverso. Houve um problema na vacinação. Aquilo, nas redes sociais, principalmente, que hoje é uma ferramenta muito importante, principalmente o WhatsApp, aquilo se espalha na rede social de uma maneira muito deletéria. E, além de tudo, é um processo muito novo e muito rápido também. Muito rápido. Foi tudo muito repentino, de uma hora para outra começou essa vacinação, e aí as pessoas não sabem quem tem direito de vacinar naquele momento, se tem algum efeito adverso, quem pode, quem não pode, mas é importante esclarecer que isso é pelo bem geral da população. Isso. Então, quer dizer, a ideia da gente até algumas áreas, o apoio social, a testagem, o estímulo à testagem, a questão da saúde mental, a questão das regras de comportamento que têm que ser seguidas, o uso de máscara. Quer dizer, há um conjunto de ações que as organizações populares que trabalham em favela, trabalham, por exemplo, com população de rua, muitas vezes, que podem contribuir muito e mais do que isso. Elas já vêm contribuindo, só que sem dinheiro, sem recursos. Então, isso vai dar um estímulo. E outra coisa, são as más notícias que nós temos que dar o tempo inteiro, infelizmente. Pode ser que a gente consiga realmente ter um efeito, não só com esse projeto, mas com as ações, se o Brasil conseguir reverter a situação que hoje existe, a gente diminuir a circulação do vírus. Só que nós não vamos eliminar, esse vírus não vai sair da nossa convivência. Nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus. E hoje o Brasil está numa situação muito ruim. 4 mil mortes por dia. Outro dia eu falava, se a gente reduzir para mil mortes por dia, é uma catástrofe. Se nós conseguimos reduzir de 4 mil para mil, o que é um efeito muito importante, ainda teremos uma catástrofe. Se a gente reduzir para 500 mortes por dia, ainda será uma catástrofe. Quer dizer, agora com a entrada da juventude, nas internações, em populações de risco, são situações que a gente vai ter que enfrentar e acho que a chamada pública vai poder ajudar muito. A expectativa é muito grande. Richard, em relação aos projetos que podem concorrer nessa chamada pública, que tipos de projetos podem ser abarcados? A gente vê, por exemplo, atualmente muitos coletivos solicitando ajuda para a questão dos alimentos, porque inicialmente, principalmente no ano passado, as pessoas efetivamente se engajaram mais, aquele primeiro impacto da pandemia, em ajudar, em contribuir. Hoje muitas pessoas até que ajudavam, estão precisando ser ajudadas. E não é só a questão de uma cesta básica ou da distribuição de máscaras, há muitos aspectos a serem contemplados. Então, eu queria saber de vocês quais são efetivamente os tipos de ações que podem concorrer nessa chamada pública. Essa chamada pública tem sete áreas prioritárias. O Volcler já antecipou algumas delas. Uma das principais, como você sinalizou, é a área que relaciona apoio social. Ações que se relacionem diretamente ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional nas favelas, combate à fome, à extrema pobreza direta, seja com a doação de alimentos. A gente teve uma prática muito significativa nesse alinhamento no ano passado, aumento das doações de prática de solidariedade. Então, essa é uma área central dessa chamada pública. Ações que se relacionem diretamente com a educação. Como pensar os efeitos da litigação, dos impactos da ausência de atividades escolares presenciais entre crianças e adolescentes na favela. Como a gente pensa, ações de educação popular e saúde também são contempladas nas áreas temáticas da chamada pública. Ações de comunicação e informação. Como a gente pode auxiliar na difusão de informações corretas que observam as recomendações das autoridades sanitárias para o enfrentamento da pandemia. O Valcler trouxe aqui informações que orientem o melhor cuidado em relação à imunização, as práticas preventivas de cuidado à saúde nesse momento. Ações ligadas a territórios saudáveis e sustentáveis. Ações que se relacionem com a promoção da Agenda 2030, dos Objetivos de Involvimento Sustentável, que articulem economia, cultura, cidadania, educação. Também são alvos dessa chamada pública. Ações de apoio à testagem, rastreamento e isolamento. Como é que a gente consegue ampliar as ações de testagem na favela também fazem parte do marco dessa chamada pública. E, por último, ações ligadas à saúde mental e também ações de proteção individual e de proteção coletiva. Ou seja, abarcam um conjunto amplo de experiências que já estão sendo realizadas por organizações situadas em favela ou que relacionam trabalhos há muito tempo em favelas. Então, essa chamada pública é voltada exclusivamente para organizações privadas sempre em lucrativos, para organizações da sociedade civil e para coletivos que têm atuação, não têm personalidade jurídica, mas, em parceria, podem promover propostas no marco dessa chamada pública. Então, é um processo realmente com o máximo de abrangência possível para que a gente consiga contribuir, fomentar experiências de vigilância em saúde de base cultural, ou seja, em criar a participação social da sociedade civil na saúde em parceria com universidades, com instituições científicas, em parceria com equipamentos públicos, na ação da mitigação dos defeitos da pandemia nas favelas. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas volta falando sobre esse tema no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.